Uma vez eu dei um estudo bíblico para um homem que hoje já faleceu e que ele era ateu quando eu comecei a estudar a Bíblia com ele e se converteu a Jesus durante os estudos. Estava se preparando para batizar, mas morreu antes que isso pudesse se realizar. O seu nome, Peter Garsten, um dos maiores iluminadores do Brasil. Quando ele veio estudar a Bíblia comigo, ateu, a primeira coisa que ele falou é o seguinte, eu quero um Atlas e uma linha cronológica da Bíblia. E uma vez que eu levei o Peter à igreja, eu tive duas situações interessantes com ele. Uma quando eu levei a igreja pequenininha, lá em Areal, no Rio de Janeiro. Eu ia pregar e tinha uma irmã passando a lição de escolas batidas e ele falou, ela é a pastora da igreja? Eu falei, não, uma irmã passando a lição. E tinha um outro cantando e aquele é pastor? Não. Eu falei, o pastor não está aqui hoje, eu que vou pregar. Ele falou, mas todo mundo participando sem nenhum pastor? Eu falei, exatamente, na igreja adventista é assim, todo mundo participa. O público é ocupado pela mulher, pelo juvenil, pelo homem, pelo adulto, pela criança, pelo idoso, pelo leigo. É lógico que numa igreja grande como esta aqui, é mais difícil ter oportunidade de púlpitos. Mas numa igreja local, o pastor cuida às vezes de 10, 15 igrejas, 12 igrejas, ele não é no impresente. Então quem cuida da igreja na ausência dele é um ancião, é um líder, tem escala de pregação. O meu primeiro sermão na igreja, eu tinha 14 anos e o Peter falou algo que nunca mais eu esqueci. Ele falou, vocês têm aqui a democracia da liturgia. Eu falei, é isto mesmo. Já que se fala tanto em inclusão hoje, quer maior inclusão do que esta?